Uma noite é só uma parcela do que nós vivemos, mas tá ligado, se dá o pé, ela quer o braço todo Ó como que essas mina é Elas gostam do perigo de se envolver com o envolvido na arte de ser arriscar Eu tô com o braço lacrado, cheirosão e o busto pronto, pronto, pronto pra gastar Esquece No bailão, só moleque zica, camisa de time, polo da Lala e 30 Muito chave, e ela se interessa, 4M putas, skunk e festa No bailão, só moleque zica, camisa de time, polo da Lala e 30 Muito chave, e ela se interessa, 4M putas, skunk e festa 4M putas, skunk e festa 4M putas, skunk e festa Jared, calma, 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 essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Elas gostam do perigo de se envolver com o envolvido na arte de ser arriscar Eu tô com o braço lacrado, cheirosão e o busto pronto, pronto, pronto pra gastar No bailão, só moleque zica, camisa de time, polo da Lala e 30 Muito chave, e ela se interessa, 4M putas, skunk e festa No bailão, só moleque zica, camisa de time, polo da Lala e 30 Muito chave, e ela se interessa, 4M putas, skunk e festa 4M putas, skunk e festa 4M putas, skunk e festa No bailão, só moleque zica, camisa de time, polo da Lala e 30 Muito chave, e ela se interessa, 4M putas, skunk e festa 4M putas, skunk e festa